Bora lá que eu vou mostrar mais um modelo, essa daqui eu gosto bastante também Olha gente, que linda essa lace, essa aqui é pra quem gosta do cabelo bem onduladão, tá? Essa daqui é a Fibra Premium, tá? Essa é a Romilda, lace Romilda, L-part, gente Esse modelo aqui é perfeito pra você que quer chegar lacrando em algum lugar, sabe aquela festa? Que você vai, que você quer assim, chegar com o cabelo já top E detalhe, não precisa ser, ficar se preocupando com penteado e tudo mais Porque esse cabelo aqui, gente, pra mim, ele é um cabelo que já vem pronto já Pra você só colocar na cabeça e sair Tem muito baby hair, coisa que eu amo Aí é a mesma coisa, você pode depois arrumar a baby hair aqui da forma que você preferir Porque ela vem com bastante, eu vou chegar bem perto pra vocês verem Tá vendo? E ela é repartição lateral, também fica super natural a repartição dela Olha só Gente, Romilda, o nome desse modelo, tá? Romilda custa R$450,00 Fibra Premium E já tá disponível lá no site de outra coisa Esse modelo aqui tem na cor loira também, tá? Sempre que tiver outra cor, eu vou falar pra vocês Porque aí vocês conseguem ver, tá bom? Lace Romilda, R$450,00 Fibra Premium Disponível loira e preta É um cabelão Bem onduladona Parece que acabou de fazer um babyliss nesse cabelo Perfeita pra você que quer chegar arrasando Já Você que gosta desse estilo de cabelo ondulado Tá vendo? Fibra Premium, tá? R$450,00 Lace Romilda R$450,00 Lace Romilda R$450,00